Olha que peça linda gente, mármore é o que não falta aqui na Atene, todos os gostos, você que quer deixar sua casa bonita, uma casa toda em mármore realmente fica demais né? Fica linda, enobrece né? É muito bonito. E vocês fazem esse serviço também que é importante? Fazemos todos os serviços, medição, colocação, projetos, tudo, 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 temos marmoraria própria. Produtos para conservação da pedra também, eles tem tudinho aqui gente, olha este mármore, imagina no banheiro, é lindo, é o Santa Ana. Na medida de 30,5 por 30,5, quanto? Só 98 reais o metro quadrado em 4 vezes sem juros, preço para arrebentar, para vender tudo. Quer mais? Tem branco taços A4 na medida de 25 por 30,4. Só 39,80 o metro quadrado em 4 vezes também e ganha o cabuchon. Peças em mármore, quer uma coluna? Ele vai fazer para você. Quer uma pia? Tanto do banheiro como da cozinha, uma mesa diferente, liga para a Atene, dê uma passadinha até aqui que eles são especializados, tem um tremendo estoque também. Um dos maiores estoques de mármore e granito do Brasil, mais de 30 mil metros quadrados, uma grande variedade de itens, representação exclusiva do quarela. O quarela que é bárbaro. Preços que ninguém tem no mercado. Então vamos mostrar aqui. Qualidade, então não tem nem o que dizer. Vamos falar do granito cinza Brasil. Na medida 30 por 40, só 35,90 o metro quadrado em 4 vezes sem juros. Isso comprova o que eu estou falando dos nossos preços. Branco Sara. Isso, na medida 40 por 40, só 56,90 o metro quadrado em 4 vezes sem juros, material calibrado, bisotado e tipo exportação. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, domingo das 10h às 14h, endereço do solo. Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Telefone? 36668080. Vem conhecer Atene. Atene. Atene.